Graça e paz, queridos! Rapaz, gente! Gabi, você sabe que dia é hoje? Sei sim, hoje é domingo, o melhor dia da semana. E também é dia da gente conhecer a nossa agenda semanal. E a terça-feira é o nosso dia de oração. Começando das seis da manhã até as seis da noite. Escolha um horário e venha! E na próxima terça-feira nós vamos realizar o culto fraternal. Essa é uma excelente oportunidade para você exercitar o amor ao próximo, visitar ou receber pessoas na sua casa. E quarta-feira é o dia do projeto Longevidade, que acontece no auditório do Centro de Cura às três da tarde. Pois é, se você tem 60 anos ou mais, esse culto é pra você! Nas quintas-feiras temos o culto das mulheres, que acontece sempre às três da tarde, na sala do primeiro ano do REMA. E à noite nós temos o culto da família e o quinta mais dos jovens, sempre às oito horas. Próximo sábado já é a última manhã do projeto Louvor Rural na Praça. E o projeto está sendo realizado na Praça da Bandeira, com muito louvor e adoração, sempre valorizando a cultura nordestina. São doze atrações participando, bandas, poetas e repentichas. Haverá também evangelismo e distribuição de bíblias. Lembrando que no sábado também temos o culto dos jovens, às sete horas, na sala do primeiro ano do REMA. Estamos em mais uma série na nossa escola dominical. Valores, fundamentos para o cumprimento da visão. No próximo domingo, o pastor Perilo vai ministrar sobre Coração para servir e fervor de espírito. Lembrando que o nosso culto de celebração começa sempre às seis horas da tarde. Agora vamos para o nosso momento missionário. É sempre maravilhoso rever os missionários que estão fazendo o ID. Olá, queridos. Meu nome é o pastor José Alegria. E eu me chamo Kátia. Nós acabamos de comemorar o nosso primeiro ano como igreja. Nós já estamos tendo dois cultos durante a semana. Quintas-feiras do Ensino da Palavra e dias domingos, contos de celebração. É isso mesmo. E para a gente tem sido uma grande alegria. A igreja tem crescido pouco a pouco. Estamos alcançando vidas. Um dos nossos pedidos de oração é que estamos crendo para o equipamento da igreja. A gente está crendo no Senhor para os equipamentos chegarem no que diz respeito a equipamento de som, mesa de som, teclado, violão. Mas temos uma boa notícia. Uma das igrejas aí no Brasil já nos doou o nosso primeiro violão. E cremos no Senhor que no crescimento da igreja, todas essas pessoas que vão se unir a esta missão vão chegar como estão chegando. Amém. Então, queremos agradecer a toda a igreja da EVV-SEDE aí em Campina Grande. E obrigado por essa parceria junto conosco aqui no Peru. Amém. Então, um forte abraço. A paz do Senhor. Tchau, tchau. E a nossa EBF será de 28 de junho até 1 de julho para crianças de 4 a 11 anos. O tema deste ano é Heróis da Fé, Liga da Redenção. E fica ligado, porque as inscrições só vão até o próximo domingo. E para você que deseja trabalhar como voluntário no evento, corre lá no stand, porque as inscrições são até o próximo domingo. Você também não pode deixar de conferir o nosso novo site, que já está no ar. É isso aí. E ele está recheado de informação e conteúdos que vão fazer a diferença em sua vida. Blogs, mensagens em áudio e vídeos, podcasts, eventos, está muito top. E o site foi desenhado para facilitar sua navegação no smartphone, no tablet e no computador. Então acesse www.verbodavida.com.br Antes de me despedir, tenho mais um lembrete. Sempre que for postar as fotos dos cultos ou fazer o seu check-in aqui na igreja, não esqueça da hashtag, melhor dia da semana. É isso aí. E eu já postei com essa hashtag. E você? Então era isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.